No dia mundial da alimentação e da luta contra a fome, uma realidade que não é normal nem natural. 10 milhões de pessoas passam fome num país que alimenta 1 bilhão em todo o mundo. E o mais grave é pensar que esses dados são de 2018. Agora, com a pandemia, a situação é muito mais grave. Como garantir a alimentação de qualidade para essas famílias é o assunto da entrevista de hoje com a historiadora Adriana Salai, que estuda o tema. O que a gente está falando em relação à segurança alimentar, quando a gente está dizendo hoje que essa quantidade, esse contingente de brasileiros e brasileiras passam, então, a estar sob o risco da fome? Isso significa dizer o quê? Em 2018, o IBGE fez uma pesquisa, que é a Pesquisa de Orçamento Familiar, e percebeu ali em 2018 que o índice de fome aumentou muito. Voltar para o mapa da fome significa que mais de 5% da população está numa situação de insegurança alimentar grave, que é uma fome grave. Mas ainda tem os outros níveis de insegurança alimentar e a gente já passava em 2018 de mais de 30%. Isso era lá. Hoje, a gente está num momento de uma crise social, econômica, sanitária. Então, com certeza, o índice de fome está maior do que em 2018. A gente não tem dados concretos ainda, mas a gente já pode afirmar que o Brasil voltou para o mapa da fome, porque pela determinação da FAO, esse índice já está maior. Ele só não está no mapa da FAO ainda, porque a FAO faz essa compilação no primeiro semestre do ano, e esses dados do IBGE saíram agora em setembro. Ajuda a gente a entender uma coisa, Adriana. O Brasil é considerado um dos celeiros do mundo. A gente tem um nível de produção de alimentos e, fundamentalmente, grãos, que é um componente importante quando a gente fala de segurança alimentar. Como é que se explica que, num país como o nosso, a gente tenha este contraste? Nós exportamos e produzimos o que é fundamental para alimentar o planeta, e dentro aqui das nossas fronteiras, nós temos esse contingente de famintos e de pessoas, mulheres, homens, crianças, submetidos à fome. São muitos fatores, eu queria mencionar dois, principalmente. Um é o direcionamento da produção agrícola, que ela é, majoritariamente, feita para commodities e exportação. Então, esses números que a gente apresenta, que alimentam um bilhão de pessoas, o Brasil produz alimentos para um bilhão de pessoas, mas tem 10 milhões de famintos, é porque o direcionamento agrícola, os incentivos governamentais para esse direcionamento, estão voltados para agronegócio e exportação. Só que quem alimenta a população é o pequeno agricultor, através da agricultura familiar. E o outro fator muito importante é que a fome, ela é fruto da desigualdade social. Então, é o acesso ao alimento que vai determinar ou não uma família estar numa situação de fome. A gente já sabe que a gente produz o suficiente para alimentar, mas essas famílias, por conta da desigualdade social produzida no Brasil, por raça, classe e gênero, essa desigualdade não permite que essas famílias tenham acesso a uma alimentação adequada e saudável. Isso é normal? Isso é natural? Não, do meu ponto de vista, não. Isso é socialmente produzido. E a superação da fome também passa por enfrentar essas desigualdades produzidas. Historicamente está colocado que são fatores como renda, geração de emprego, que vão determinar a fome. Se a gente tem uma fome sistêmica, então não são as famílias responsáveis por esse lugar de fome. É nós, enquanto sociedade, que colocamos essa família no lugar de fome. Também cabe a nós fazer esse movimento de retirar essas famílias desse lugar. Se ela não tem emprego, e a gente vê hoje um índice de desemprego enorme, é por uma gestão pública e posicionamento da sociedade civil. E essa é uma responsabilidade só do poder público? Não, eu acredito que chegou o momento da sociedade civil se organizar, inclusive para cobrar o poder público. A gente tem visto na pandemia organização de vários setores para minimizar a crise que tem sido colocada agora, para distribuir alimentos, refeições prontas, entre outras tantas coisas. Mas é importante colocar os limites dessa ação também, porque o poder de alcance dos grupos da sociedade civil é bem menor do que do Estado nas suas diferentes esferas. E o setor privado? Ele precisa atuar também. O que a gente diz aqui é que se a comunidade não está bem, as outras pessoas também não podem estar bem, inclusive o setor privado. Para o setor privado, também é vantagem que a sociedade esteja bem alimentada. Então, é um dos atores que precisa se movimentar nesse momento. Como fazer que esta solidariedade, já que é tão importante e tem cumprido um papel tão bacana nesse período, ela não tome lugar daquela mudança estrutural que realmente a gente precisa promover para que essas famílias não passem fome? Essa solidariedade precisa vir com a organização do território. Então, a gente não pode só dar comida, a gente precisa também organizar esse território para que isso gere uma cobrança de uma mudança sistêmica. A mudança sistêmica, ela passa pela organização da sociedade, inclusive para cobranças públicas do que deve ser feito. E esse é o caminho pensando nessa atuação de doação de alimentos nesse momento. O que você contasse um pouquinho para a gente, Adriana, sobre essa iniciativa de Gente é para Brilhar? É uma campanha que surgiu exatamente dessas observações que a gente tem colocado agora. É uma campanha que conta com mais de 100 grupos, desde grupos de atuação internacional, como o Greenpeace, passando por grupos como o MST, que cumpriu e cumpre uma função fundamental para mudanças estruturais, como a reforma agrária, e mudanças de crise, como a distribuição de alimentos nesse momento. E aí, pequenos grupos, como o que eu faço parte, que é o quebrado alimentado no extremo da Zona Norte de São Paulo, e a gente prevê, primeiro, denunciar, falar sobre a fome. A gente precisa falar do que está acontecendo agora, em que a gente vive um momento de crise e de fome. E, segundo, fortalecer esses grupos que estão atuando, estão cumprindo o papel que o Estado deveria estar cumprindo, de mitigar um pouco a crise que está instalada nesse momento. E, depois, avançar, porque a gente entende que isso não é o suficiente, então a gente precisa avançar numa frente ampla em defesa da vida e do direito a acesso à alimentação segura e de qualidade para todo mundo. Conta um pouquinho para a gente qual é o peso que este modo de produção agrícola, agricultura familiar, tem nesta balança desta luta contra a fome. Em primeiro lugar, é a agricultura familiar, que é alimento brasileiro. Estima-se que 70% dos alimentos que chegam na mesa, eles vêm dessa agricultura familiar. É muito importante colocar isso para a gente ter em conta de onde vem o nosso alimento. E, segundo, porque a remuneração do trabalhador no campo vai promover a manutenção desse trabalhador no campo. A gente tem hoje um problema grande também de mão de obra no campo. O índice médio de idade de mão de obra vem crescendo muito e é preciso promover a manutenção dessas pessoas que estão, de fato, alimentando a gente nesse lugar. Para finalizar, consegue imaginar uma perspectiva de fome zero novamente no país? Sem mudanças estruturais, não. A gente precisa fazer as mudanças estruturais para o fim da fome no Brasil, sendo que ela é fruto da desigualdade. O que a gente tem que fazer agora, nesse momento, também, são medidas emergenciais, porque a gente está num momento de crise. A fome, com certeza, está muito maior do que esses índices da POF de 2018, apesar de a gente não ter uma confirmação agora. As pequenas pesquisas que surgiram pontualmente mostram isso. Então, a gente precisa agir também na emergência. São medidas que precisam andar paralelas, estruturais e emergenciais, para um futuro sem fome. Adriana, obrigado pela participação aqui no Jornal da Tarde, viu? Obrigada a você. É um prazer falar com vocês.